É um trágico nas estradas. 24 pessoas morreram em acidentes de trânsito nas rodovias gaúchas desde a tarde de sexta-feira. Na BR-386, em Carazinho, uma colisão envolveu três veículos. Um gol com placa de Foz do Iguaçu bateu de frente com outro gol de Não Me Toque. Em seguida, um dos carros atingiu uma van de Palmeira das Missões. Oito pessoas estavam no veículo. Todas ficaram feridas. A motorista paranaense morreu na hora. O acidente foi no final da manhã desta terça-feira. A pista ficou bloqueada por quase duas horas. Em Passo Fundo, um brava e um caminhão bateram de frente na RS-324. O motorista do carro tentou fazer uma ultrapassagem, mas não conseguiu. Ele morreu no local. O caminhoneiro não se feriu.